Olá pessoal, tudo bem? A dica de hoje é como você consegue transformar dentro do Excel um texto totalmente em minúsculo, em maiúsculo, sem ter que ficar digitando tudo de novo, sem ter que fazer grandes operações. Então, eu já mostrei isso, como fazer dentro do Word, aqui no próprio canal, você tem como transformar maiúsculo em minúsculo, mostrando dentro do Word, onde você aperta apenas duas teclas, bem rapidinho, bem fácil. No Excel é um pouquinho diferente, mas também bem simples, tão simples quanto. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu digitei esse texto aqui como exemplo para demonstrar como é fácil e, como você pode ver, ele está só com a primeira palavra em maiúsculo. Então, suponhamos que você tenha que dar um destaque maior ou que você quisesse depois colocar em maiúsculo e sua planilha é muito grande e você não vai fazer isso para todas as células. Então, como você faria isso? Você viria aqui, nessa célula do lado ou em qualquer outra célula, vai dar um igual e aqui no campo de função, você clica nele e digita maiúscula. Nem precisa digitar tudo, quando você digitar mai, ele já vai trazer a fórmula de maiúsculo aqui. Você vai clicar duas vezes sobre essa célula, ele vai trazer a função e um parênteses. Você vai clicar após o parênteses e clicar na célula que você quer transformar em maiúsculo. No caso aqui, a célula A1, onde o texto está todo em minúsculo. Então, eu vou clicar nela, ela já aparece aqui e, em seguida, eu vou fechar o parênteses. Feito isso, você vai dar um Enter e todo o texto que estava aqui aparece em maiúsculo. Você está vendo que ele está inteiro aqui porque ele está com formatação diferente, mas para corrigir isso é bem simples. Você vem aqui e clica na célula original, clica no pincelzinho de formatação, esse aqui, e clica depois na célula B1. Pronto, agora você tem as duas com a mesma formatação, sendo que uma está em minúsculo e outra em maiúsculo. É bem simples e bem fácil, só que existe um pequeno problema. Como você utilizou a célula A1 de base, então se você apagar o que está escrito aqui, você perde o restante, você perde o que está na B1. Acontece isso. Então, nós vamos fazer o seguinte para que isso não aconteça e você não perca nada. Você virar aqui na célula que acabou de colocar tudo em maiúsculo, você vai dar um Ctrl C nela, vai copiar e depois você vem na célula que você deseja que apareça sem perder absolutamente nada e dá um colar especial. Por exemplo, na A2, que está vazio, você pode vir nela, clica com o botão direito em cima e tem aqui, opções de colagem. Você vai vir em colagem especial, você vai depois selecionar aqui, colar valores. Quando você fizer isso, agora você pode apagar aqui, você perde as de cima, mas aqui não perde mais. Então, é bastante simples, como você pode verificar. O texto ficou totalmente em maiúsculo e você não tem esforço praticamente nenhum e não perde absolutamente nada. Você pode fazer isso para toda a sua planilha e você pode, inclusive, arrastar, digamos aqui que o texto fosse outro. Vou por aqui teste 2. Depois de feito isso, você pode simplesmente clicar aqui, segurar aqui nesse quadradinho verdinho, arrastar e ele já vai aplicar para a célula de baixo, como ele faria com qualquer outra fórmula. Olha lá, o teste 2, que estava todo em minúsculo, passou a ficar um teste 2 maiúsculo. Ok? Uma dica bem simples, bem fácil. Se você precisar, isso pode ser feito rapidamente. Não precisa refazer uma planilha inteira e nem digitar absolutamente nada. Basta seguir e utilizar essa função de maiúsculo aqui. Eu espero ter sido útil mais uma vez. Um forte abraço a todos e até a próxima dica.